Um pequeno produtor de Venâncio Aires que começou na produção leiteira em 2015 investiu em sistemas de produção com o auxílio da Emater para a melhoria do bem-estar animal e da produção leiteira. A história que você vai ver agora foi apresentada no Fórum Tecnológico do Leite de Teutônia. O meu nome é João Domingos, município de Venâncio Aires. A gente começou em 2015, por ali eu comecei devagarinho, com pouquinhas vacas, que ainda tinha atividade do fumo na época e os aviários, então começamos devagarinho o leite. Minha propriedade é mini das mini. Eu tenho 7,3 hectares a área total, mas tem mais de 1 hectare ocupada com os aviários ali, então acaba sobrando para as vacas aqui um pouco mais de 5 hectares, a área total ocupada pelas vacas. A gente trabalha em média em 23, 24 vacas em lactação. Bom, o meu sistema aqui é um sistema misto. As vacas estão liberadas, elas vêm aqui, comem a hora que elas querem e vão para a pastagem, elas estão liberadas. Não tem, não tem, eu abro, simplesmente eu abro de manhã o piquete para elas lá e boto a silagem no coxo aqui, a ração e elas fazem o horário delas conforme elas querem. É o sistema composto, cama de serragem, a gente faz o manejo uma vez por dia e é isso aí que está aparecendo. Bom, eu antes, quando eu comecei, a gente tinha ali atrás, era um galpão, um sistema de estrevaria, vaca no coxo ali, um balde ao pé, uma ordem ao balde ao pé ali, era difícil, se fosse para continuar naquele sistema não teria como. Aí a gente resolveu construir esse galpão aqui e andamos dando uma pesquisada, conversa com um, com outro, troca uma ideia e cheguei à conclusão que eu acho que para o meu sistema aqui, para a minha propriedade, esse sistema misto aqui com composto, eu acho que era o mais viável na época. Então, a gente resolveu, construiu aqui e está dando certo, acho que é por aí. Antes disso, era a vaca direto no campo lá e aquele sistema antigo mesmo, botava no coxo de noite lá, tratava ela, de manhã estava ela toda cagada lá, tinha que fazer aquele serviço todo de limpeza, sem contar a qualidade do leite que imagina como é que ficava. Quando comecei no galpão aqui, a gente começou a trabalhar o piqueteamento também e tem dado um bom resultado. O outro sistema que eu estava antes é a questão da mão de obra, aquilo ali não tem como, não vai trabalhar a tua vida inteira naquele sistema ali, isso não é vida daí. E aí eu resolvi esse sistema aqui porque na minha propriedade, eu acho que o custo-benefício aqui era o mais viável. Porque para mim, construir um freestyle com vaca contida direto aqui, o investimento ia ter que ser muito mais alto. Só no pasto, as vacas não iriam, não tinha área suficiente para tudo isso. Então, fazer uma junção dos dois sistemas, eu acho que é o mais bem aproveitado na área, na situação ali. Esse galpão a gente começou acho que em 2016, por ali foi construído ele, mais ou menos por essa época. Essa área aqui é uma área baixa, isso quando chove, a vaca vem arrastando a barriga no barro. Aqui já mudou, porque aí ela já não tem tanto trânsito. A gente já fez um sistema aqui, o piqueteamento com um corredor central aqui, que aí já deu para botar uma pedra só ali, o trânsito dela é só por ali, então ficou bom mesmo. Bom, aqui é a área dos piquetes, a gente tem, eu tenho pastagem permanente de tifton, e no inverno coloco sobre essa meadura de azevem. Uma área de aproximadamente 75 metros quadrados por vaca, para pastejo, cada piquete, água à vontade, em cada piquete tem acesso à água direto. Durante o dia, essa aqui é a rotina delas, elas vêm aqui, passam o dia à vontade aqui, tomam água, não preciso voltar no galpão ou ir até açude algum para tomar água, tem acesso fácil, é essa aí a rotina delas. Irrigação, esse ano passado nós colocamos, a gente pegou na metade da seca para adiante, quando eu conseguir instalar ela, mas já vou dizer assim que já dá para considerar como paga a irrigação, o que me salvou a pastagem, imagina se tivesse pegado o ano todo, né? E acredito que esse verão agora vai ser bem tranquilo, água à vontade, calor é tudo que o pasto precisa, né? Isso aqui sem irrigação, nessa metragem aí não suportam uma vaca, 75 metros precisaria mais no verão, né? Uma área maior, num caso de falta de chuva, que está sendo cada vez mais frequente no nosso verão aí, né? Então a irrigação dá uma segurança e que não vai faltar água para essas vacas durante o verão. Essa pastagem aqui é 12 meses por ano, né? Não tem espaço para fogo, numa área pequena assim, tu não tem aonde fazer uma área para descanso, né? É direto, quando está baixando o tífto na entrada do inverno, o verão já está, o azevém já está se sobressaindo ali, já está semeado, porque não tem espaço para deixar a área em descanso, né? A cada 20 dias, 21, as vacas vão estar entrando aqui de novo. Ele tem que estar no ponto, o pasto, porque senão vai faltar trato para elas, né? O período mais crítico para quem trabalha numa área pequena, com piqueteamento, o pior de todos é ali, a entrada do inverno. O mês de abril, maio ali, quando o tífto já não reage mais, porque está entrando no período de dormência, e o azevém ainda não está crescendo por questão de temperatura, né? Então ali a gente tem que ajustar uma dieta no coxo lá, aumenta um pouco o concentrado, é feito de acordo conforme precisa, né? Depois, mês de setembro ali, também é um período, mas não é tão difícil, né? Mas é onde o azevém começa a entrar no fim do ciclo dele, e o tífto ainda não está no período melhor para ele. A rotina aqui é assim, de manhã, em torno de cinco e meia da manhã, por ali, eu faço a ordem, né? Faço a ordem, eu dou, de manhã eu dou a ração para elas, eu não dou silagem no primeiro momento para elas estarem com fome ainda e comer pasto, né? E aí eu libero elas, elas vão lá, abro o piquete e elas ficam liberadas. Elas vão lá, elas comem pasto à vontade, e na hora que o sol esquenta, elas voltam para cá, aí sim, aí elas têm o acesso à silagem aqui, e ficam o resto do dia liberadas. Se daqui a pouco elas resolverem ir para lá, comer mais um pouco de pasto, é a critério delas, né? Então, e aí a tardinha de novo, o mesmo sistema, né? Cinco e meia, a ordem, aí bota o silagem de novo no coxo para elas ali, mas durante a noite estão liberadas. Elas só no outro dia de manhã que eu vou mudar um piquete para elas lá, né? O meu serviço lá é uma vez por dia abrir o piquete e elas é que fazem o horário delas. É, a gente divide principalmente o concentrado em três vezes ao dia, né? Para não dar, porque tem umas vacas de uma produção mais alta que precisa de uma quantidade maior, para não dar aquela concentração muito grande num primeiro momento ali no sistema digestivo dela, né? A gente chegou à conclusão que dividindo isso em três vezes teria um melhor aproveitamento, né? A nossa medida aqui é em torno de 12 por 24, 12 metros por 24 de área, dá em torno de 12 metros quadrados de cama por vaca, né? E que eu acredito por isso também um motivo da gente optar pelo sistema misto, para as vacas não ficarem direto aqui dentro, porque eu acho que 12 metros quadrados seria uma área pequena, então essa cama não ia suportar essa lotação, né? Então, assim como elas passam a maior parte do dia lá no pasto, não sobrecarrega a cama aqui, é uma forma de aproveitar melhor o espaço, né? O manejo da cama uma vez ao dia eu faço, não chego a achar que seja necessário duas. Se fosse preciso, num inverno, num tempo mais úmido ali, a gente até pode usar duas vezes ao dia, né? Eu faço normalmente, no momento que as vacas vão para o pasto de manhã, eu já faço, eu revolvo a cama para ter o tempo suficiente para ela enxugar ali, né? Fermentar. Eu uso o pé de pato, né? O escarificador, e faço uma reposição periódica ali, conforme a gente vai notando que precisa. Isso em torno do quê? A cada dois meses ali a gente bota uma carga de serragem, incorpora ali, conforme vai vendo a necessidade. A parte da alimentação ali, a pista de alimentação, é com concreto. Ali a gente faz manejo uma vez por dia, depois que as vacas saem de manhã também, faz a raspagem. Eu até adaptei no meu microtrator ali, adaptei uma lâmina frontal ali para fazer esse serviço. Porque se fosse cama direto ali, dá um problema, dá uma umidade assim terrível, né? Eu acho que ali é importante, eu acho que é preferível então lá na frente do coxo não ter concreto onde tu vai tratar elas, mas aqui onde elas comem ali, eu acho que é fundamental ter o piso. Aqui pela posição do galpão aqui, a gente sempre tem uma circulação de vento que me permite dificilmente eu ligar. Eu tenho os ventiladores que eram do aviário, sistema antigo, convencional, e aí acabou sobrando e eu coloquei aqui. Mas dificilmente eu usar esse ventilador, porque esse ventinho sul aqui sopra direto, né? Isso e o galpão alto, uns 5 metros de altura, o pé direito aqui, isso dá um conforto para as vacas. Pode ver aí, quem não está comendo, está deitada, remoendo, é tudo que elas querem. O serviço com as vacas aqui, basicamente é eu que faço. A minha esposa ajuda, mas aí ela cuida do meu netinho, então conforme dá, ela vem ajudar. Mas basicamente é eu, a parte da ordem é quase que só eu que faço. A nossa média ano aqui fica na faixa de uns 23 litros vaca dia ali. Oscila, tem épocas que aumenta um pouquinho, mas na média ano eu acho que fecharia nisso ali, 23 litros dia. A produtividade, isso melhorou bastante, pelo conforto das vacas, que antes era aquele sistema tradicional, né? A qualidade do leite nem se fala, então a vaca pode ver aí com o rubro limpinho ali, canalizado direto para o resfriador. Uma mudança muito grande, né? Não tem nem comparação. Bom, eu acho que para mim a propriedade, para o tamanho dela, a disposição dos piquetes, eu acho que funcionou muito bem. Não mudaria de sistema hoje, não vejo por que mudar. A minha preocupação no momento aqui é melhorar a genética da minha vaca, porque eu acho que a única maneira de eu aumentar a produtividade aqui seria em cima de melhoramento genético, porque conforto elas têm, né? A dieta balanceada conforme precisa, não tem por que mudar isso ali. A única coisa é a parte genética. Eu acho que pode arriscar quem tem interesse, provavelmente vai dar certo. Esse sistema, o que permite é um aproveitamento maior da área, né? Tu imagina em cima de 5 hectares ali, quantas vacas tu poderia manter numa pastagem, né? Isso não tem, seria inviável. Assim, nesse sistema de piqueteamento aí, tu consegue concentrar muito mais animal por área, né? E melhorou bastante a questão da sanidade das vacas, limpeza, o teu conforto para trabalhar é outro nível, né? É outra, não tem nem comparação com aquele outro sistema. A questão, tu vai ter que buscar informação. Normalmente, quem mais atua nessa área, quem mais dá assistência, é a parte da EMATER, né? Que vai te orientar. A propriedade do senhor João Domingos Santiago Martins, localizada aqui em Vianos Vires, ela é atendida historicamente para o escritório da EMATER. Mas, a partir de 2015, se intensificou os trabalhos na propriedade com a atividade de gado e leite. A propriedade do senhor João Domingos, ela recebe atendimento a cada 2, 3 meses, com acompanhamento pela EMATER, onde a gente faz alguns cálculos de dieta e a gente conversa sobre o manejo do rebanho. Então, desde lá, a propriedade vem se construindo num sistema de produção. Ela não saiu com uma irrigação nas pastagens desde aquele tempo. Ela não tinha um galpão adequadamente manejado desde aquele tempo. Essa construção do sistema de produção que ele tem hoje, que é um sistema misto, com pastos de alta qualidade, via irrigação e adubação adequada, e uma cama num compost bar, num galpão adequado, como ele tem hoje, foi um sistema que foi sendo construído a várias mãos, vamos dizer assim. Durante muita discussão, durante muito tempo, a gente veio conversando e adequando o melhor sistema para aquela propriedade. Então, todo o manejo executado na propriedade para o senhor João Domingos foi muito bem discutido, desde dieta, desde escolha da genética, o tipo de pasto, o manejo de pasto. Isso vem sempre sendo discutido. A cada encontro periódico, que a gente faz reuniões na propriedade do senhor João Domingos, a gente cria várias opções, vários debates sobre muitas opções de novos manejos, de novos desafios, que aparecem a cada momento do ano. Por isso que eu digo hoje, além de um sistema bem instalado, bem conduzido, o sistema de produção misto, que é a propriedade do senhor João Domingos, da dona Silvani, ela executa, ele só funciona porque o produtor, porque a família, ela é uma família questionadora, uma família que busca informação, que está sempre perguntando o que poderia fazer de melhor ou algum processo que pudesse estar mais avançado. E assim se construiu um sistema de produção que ele tem hoje, que nós estamos lá com uma produção muito boa, vacas saudáveis, e a família está tocando uma atividade com muita felicidade. O serviço do dia a dia aqui, em relação ao sistema anterior, isso não... Como é que eu vou te dizer assim, cara? Isso aqui, vamos dizer, é trabalhar. Antes era passar trabalho. Mais ou menos essa a comparação. Mais ou menos essa a comparação. Então...